Pessoal da página do Futebol Amador de Alagoas, estamos aqui com o André Nunes. André, Juventude 3, PSG 1, mas o placar foi mais elástico do que o que parece, porque o jogo foi pegado, né? Sim, sim, o jogo foi muito pegado, jogo difícil aqui para o PSG, também tinha chance de classificação, veio para ganhar, mas graças a Deus a gente está na vontade, na superação a gente conseguiu esse resultado. Valeu André, parabéns pela vitória no jogo e também pela classificação. Obrigado, obrigado, e só deixar uma mensagem, parabéns pelo trabalho desempenhado no futebol. É o futebol para essas pessoas como você, que está fazendo esse lindo trabalho, divulgando o Futebol Amador. Eu que estou saindo do Futebol Amador aqui agora, sendo feliz de ver pessoas assim como o senhor fazendo esse lindo trabalho. Que continue e que apareçam as pessoas que se espelhem no senhor para divulgar, porque infelizmente o futebol está acabando. Valeu André, obrigadão aí cara. Na hora.